E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tomei uma decisão aqui de uma coisa que eu possivelmente vou fazer, que no caso é trocar de carro. E o carro que eu tô falando é o carro que acabou de chegar, que no caso é a minha Porsche Panamera 4. A minha, a própria pretona aqui e hybrid, rapaziada. Isso mesmo, mano. Eu pensei em trocar ela por outro carro, de repente até outro Porsche. Meu Deus, meu cachorro fez xixi ali. E rapaziada, eu tô saindo aqui de casa agora, porque como eu tô pensando nisso ainda, eu não decidi 100%, tá? Eu vou em uma loja aqui em Londrina, onde eu tava notando que tem vários carros da Porsche. E eu, cara, eu sou muito curioso em carro. Eu sou muito curioso em carro, principalmente depois que eu entrei pra esse mundo. Antigamente, eu não olhava muito pros carros, porque, mano, vou confessar pra vocês, eu não tinha muito a esperança, assim, que eu ia ter um carro desse aqui, sabe? Um carro desse nível. E tipo assim, eu tô indo lá na Rastan, acho que é Rastan que fala. Eu já fui nessa loja antes e eu vi que eles estão se atualizando aí nos carros. E eu tô muito curioso pra saber que carro que daria, de repente, pra gente trocar na Panamerona aqui. Mano, esse carro foi o carro mais louco que eu já tive. Confesso pra vocês que é o carro mais louco que eu já tive. Ó, ele é híbrido. Nesse momento aqui eu tô carregando ele, né? Pra eletricidade dele tá ok, né? Pra eu me rodar dentro da cidade. Ó, esse aqui é o carregador, ó. Ó que legal. Vamos ver se acende aqui. Acende, trem? Aí, aí, aí. Ó lá, ó. Ele pede esse códigozinho aqui, né? Porque é pra desbloquear o carregador. Deixa eu colocar o códigozinho aqui. Ó lá. Na hora que eu coloco o código, ele aparece isso daqui e o carro tá carregando. Como eu já tô saindo, eu vou desligar aqui. Eu tenho que apertar esse botãozinho aqui pra parar de carregar, né? Tá piscando um verdinho ali, ó. Não sei se no vídeo tá mostrando bem, que tá bem claro aqui. Ó, piscando ali no verde. Vamos desligar. Aí. Tirei. Black. Eu guardo ela aqui, ó. Ela trava aqui. Já era. Aqui, ó. Já apareceu aqui um plug-it, né? Apareceu ali uma mensagem. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Parou de piscar. Vamos fechar. Aê. Lembrando, rapaziada, que eu tô com um grupo no Telegram, aonde tá rolando vários sorteios de vários prêmios. Na semana passada, teve muitos ganhadores que ganharam prêmios em dinheiro. Teve um que levou 20 mil reais, outro levou 7 mil. E além de diversas pessoas ter ganhado em mil, 500, 200, são vários prêmios mesmo. E pra participar, é bem simples e, tipo, você não concorre com a galera inteira do meu canal e só com a galera que tá participando daquele grupo. Então, vai lá no grupo que você pode ser o próximo sortudo aí. Ó, vamos entrando aqui dentro do carro. Mano, que calor, velho. Eu vou ter que sair aí com os vidrões fechados, rapaziada. Né? Ó. Vamos dar uma ligada. E tenho que abastecer. Detalhe, rapaziada, eu tô com essa gasolina aqui desde o começo do ano, tá? Vim da praia com essa gasolina. Então, pra vocês terem uma ideia, mano. Ó a carga ali, rapaziada. Praticamente cheia, hein? Praticamente cheia. Dá pra andar aí bastante quilômetro. Vamos colocar aqui os portão. É, né? Vamos sair no barulhento, meus amigos. Vai ter que abastecer. Fechar aqui. Colocar aqui pra vocês verem, no híbrido, quantos quilômetros roda. Ó, tá marcando aí que roda 33km com essa autonomia. Isso 100% elétrico, tá, rapaziada? Isso 100% elétrico. Tipo, sem usar o motor a gasolina. Do jeito que eu tô aqui, eu acabei de colocar no Sport Plus. Ao invés dele gastar a bateria, ele carrega, né? Mas, vou dar uma acelerinha aqui, né? No Sport Plus, né? Dar aquela sentida no carro aí. Vou só sair de casa aqui no elétricozinho. E aí eu boto no Sport Plus de novo. Pra gente chegar num posto de gasolina, abastecer e ir. Até a loja pra ver qual carro que dá pra trocar na Porsche Panamera lá. Mano, libera, hein? Ó, o motor até, tipo, aqueceu. Então, tipo, quer ver? Ó, vou colocar no elétrico de novo. Vamos ver se ele já desliga pra gente. Ele vai dar uma esquentadinha. Ele vai usar um pouco do motor elétrico, né? E já ele... Ele desliga, quer ver? Ó, rapaziada. O motor... A gasolina tá ligada ainda? Porque eu acabei de ligar. Ó a temperatura ali. Mas já ele vai matar. Ele vai entrar daí no elétrico. E aí só volta pra gasolina na hora que a gente trocar o modo aqui. Ou acabar ali a carga, tá? Então, é isso. Bora lá. Saindo aqui. Olhando a câmera. Agora que bora. Em busca aí do carro novo. Será? Ai, 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 hein? Cheguei, rapaziada. Continua o som. O que? Mas tá se atrasado aqui, meu Deus. Ah. Ai, des... Olha que dó de rampas. O louco, rapaziada. Cheio das naves aí, hein? Ó. Ai, ai, ai. Será que... Meu Deus do céu. Dá até medo entrar numa loja dessa. E sair endividado. Mais ainda, né? Porque nem paguei esse carro aqui ainda. Moleque do céu. O que é aquilo ali vermelho? O Porsche também. Ah. Moleque. Pancada, hein? Olha. Chique o negócio. Rapaziada, olha. Mano, só nave aqui, hein? A Porsche patrocinou. Será? Porque olha a rapaziada. Olha essa, mano. Esse aqui é o cara que vai me atender aqui. O Harley. Beleza ou não, mano? E aí? Tudo na paz? Certinho, mas... De Buenas, ô. Cara, eu tô com a Panameira. Não sei se você viu ali, né? Ali na frente. E eu tô pensando em trocar ela por um outro carro. Pensei de repente, tipo, na Porsche. Própria Porsche. Cara, eu nunca tive um Porsche. E depois que eu peguei a Panameira ali, velho. Que marca foda, né? E eu vi que aquilo não tá faltando. Amarelinho. Vermelhinho. Vamos achar um carro pra você. Então, o Harley. A 911 é pancada, né, velho? Ó. Essa traseirona aqui. Pô, essa daqui é aquela da capota futurística lá? A capota mais chavosa que tem lá? Não sei. Essa daí é uma 911, carroceria 992. 4S é o modelo, tração integral nas quatro rodas. Vamos ficar maluco. E ela é cabriolê, né? Cabriolete. É cabriolê? Cabriolete. Pô, é... Nossa. Você não tem as moral de abrir e fechar pra mim ver o jeito que é? Ah, louco. Aí, carro bonito, rapaziada. Chave, hein, mano? Nossa. Aí, ó. Santo pra caramba, hein, mano? Abre aí pra não ir ver, Harley. Mano. Olha. Que doideira, tio. Do jeito que ela puxa a tampa aqui, ó. Vai lá atrás. Cara, muito louco, hein? Bonito, né? Bonita ela, hein, Harley. Só que, cara, quando eu fui decidir de comprar a Panameira, a 911 ela tava muito junto ali com, tipo, com o que eu queria, sabe? Só que tem uma coisa, assim, que, tipo, que de certa forma me incomoda, que é o espaço aqui atrás. Ela é um carro que foi feito, assim, tipo, projetado pra quatro pessoas, mas que, na verdade, o conforto é pra duas, né? E, tipo, sei lá, você não tem um, de repente, um SUV, algo assim, tipo, ao nível da Panameira, que entregue uma esportividade também, assim? Claro, ó, relacionado aí da marca, né, Porsche, nós temos a Cayenne, uma 2020, que tá lá fora, com 19 mil quilômetros. E temos a Macan também aqui dentro. Macan, maco. Mas eu acho que, já que você é um cara que gosta de motor aí, gosta de espaço interno, acho que a Cayenne se encaixa melhor pra você. A Cayenne, aquela que tá ali fora, ali, é aquela que tá ali do lado dessa BMW aqui, né? Isso. Ela é o que ali? Ela é... Ela é uma 3.0 V6, motor híbrido, carro aí top demais e bem parecido com a Panameira. Hum! A questão ali que ela é SUV, suspensão pneumática, acho que a Panameira tem também, né? Aham. E... carro top de linha. E você tem algum... e essa BMW aqui, ela entra na competição, não? Porque, tipo assim, eu acho que, que nem a Cayenne, ela deve ser bem igual a Panameira, não é não? Sim, sim. Eu já vi foto, vídeo, tipo, painel... A questão ali da interna e tecnologia embarcada, realmente, Panameira e Cayenne são bem parecidas, acho que até o ano da tua e o ano da minha Cayenne aí são bem semelhantes. E a X6, por ser BMW, né? A gente costuma dizer que a tecnologia embarcada da BMW é algo incomparável. Você vai ver ali, eu vou mostrar pra você, ela tem sistema de entretenimento traseiro ali com telas individuais atrás. E dá pra dar uma volta nela ou não? Vamos dar uma volta nela. Sério? Sério. Ô, louco, eu nunca andei numa X6 aí. Vamos andar hoje. Sério mesmo? Sério. Ô, louco. É que assim, a Cayenne é pancada, né? Não tem o que falar. Só que eu acho que é tipo, de repente, aumentar a suspensão e a carro seria ali do Panameira meio que pra cima, pros lados, talvez? É, pode-se dizer que ela é uma Panameira mais bombada, né? É, né? Isso. Dá pra dizer isso, sim. Vamos dar uma olhada naquela BMW ali que eu tô curioso. Vamos lá. Ó, o Mike, tem também uma coisa, né? Tecnologia embarcada. Essa daqui é a chave da X6, ó. É louco. É uma K-less. Mas essa chave aí parece um celular? É. A gente consegue ligar o carro daqui, ligar já o climatizador dela, né? O ar-condicionado. Controle de suspensão, a gente ajusta tudo por aqui. Você já vai deixar ligado ali pra não entrar ou não? Podemos ligar. Liga aí pra não ver como que funciona. Aí, ó. Luzes. Cara, que barata essa chave, hein? Essa aí o cara só não pode perder, hein? Já pensou? Pode. Essa chavinha aqui é mais ou menos uns 30 mil reais. Caraca. Já dá a minha moto. Ai, que louca, velho. Bom. Eu não vou conseguir ligar ela porque ela tá sem gasolina. Hum. Bom. Mas nós vamos abastecer ali pra dar uma volta. Se você leva pra dar uma volta, eu pago a gasolina. Pode ser? Pode ser. Ah, beleza, então. Ó, rapaziada. Vamos conhecer o carro ali, então? Vamos dar uma olhada? Porque eu sempre falei pra vocês que eu curto. O carro é alto também, né? E S6 é um carro que é alto, porém entrega o motor do caramba. Ali dá o quê? De caminhão? Cavalarinho. 3.0 Twin Turbo. Cara, pra não falar besteira, deixa eu dar uma olhada aqui. Puxa, puxa. Eu acho que são 300 cavalos. 300? Eu acho que é mais, hein? Vamos ver. É que a Panamera e a Cayenne dá mais de 400 por causa do motor híbrido. Por causa do híbrido, né? É. Vamos ver quantos cavalinhos dá, rapaziada. Ele puxou aqui. Quantos cavalos tem? Esse modelo é uma X6 40i. Ela tem pacote M Sport. 340 cavalos. 340? Vamos lá dar uma olhada, então, nesse brinquedo aí. Vamos lá. Quem sabe aí não pode ser o próximo aqui do canal. Olha a nave, rapaziada. Outra coisa que esse carro tem aí de diferencial já, Maik, ela tem aquela grade iluminada lá. Quando você anda de noite. Agora eu não sei se vai dar pra ver, porque tá de dia, mas ela acende a grade frontal ali, ó. É, cara, acho que agora vai ser meio... Ah, mas a grade dela fica tipo iluminada? É. Nossa, mas ela é bruta, hein, velho? Olha isso, mano. Caraca. Vamos entrar ali dentro ali pra ver. Como que é aqui dentro, hein? Olha aí, ó. Moleque do céu. Ele é fino, hein, mano? Tétão panorâmico. Harley vai sair no toque. Vou passar no posto que o carro tá com o nível de combustível baixo, né? É isso aí. É, hoje em dia ter gasolina sobrando no tanque é igual ter dinheiro. Assim, poupança, né? Ó, daí a gente tem as duas chaves aqui, a display e a chave reserva, que seria a de uso diário, né? Ah, essa aqui, esse caso, cara, peraí. Nossa, aí que bonita, velho. Detalhezinho azul. Top, hein? Ó, esse carro aqui. Multimediazão dela. Multimediazão. Esse carro aqui, ó, ele tem algumas coisas. Por exemplo, Experience Modes. De acordo com o teu humor, né? Você vai lá, clica aqui e ela já configura o carro, já. Som ambiente, climatização, teto solar. Esse tetão abrindo aí pra nós dar uma olhada. Olha. Louco, hein? E ele abre também? Abre também. Aqui, ó. Olha. Nervoso, hein? Só que, ó. Só que não vai ter que fechar porque eu fiz aqui a careca e eu não posso tomar sol. Velho, bonito, hein? Deixa eu dar um pulinho ali atrás pra eu ver. Vai lá pra você ver as telhas. Olha aqui atrás, rapaziada. Tem multimídia aqui. Nossa, esse aqui, né? Que louco, hein, velho? Londrina. E aqui atrás, espaço não falta, hein? Cortininha. Essa cortininha aqui, ela é pra quebrar o sol? Isso, protetor solar, né? E já vem de fábrica. Mais uma questão de conforto aí que a BMW se preocupou nesse carro aqui. E legal que ela tem umas luzinhas aqui, ó. Olha lá. Essa luzinha, inclusive, você consegue mudar aqui, ó. Não dei pra nem ver. Olha, rapaziada, que louco. Bom, o negócio é o seguinte. Um mega carro, né, mano? Você tá doido, mano, ó. E vai afastar um pouquinho aqui pra eu me mostrar a traseira pra vocês. Mano. Esse pá é bem mais louco que a Cayenne, viu, rapaziada? Não sei não, hein, mano. Tipo, ó. Eu só tive uma BMW na vida e eu curti muito. Então, bora entrar nessa nave aí. Ele vai deixar eu dar uma volta. Vai ser bem legal experimentar esse carro, hein? Bora lá. Bora, bora, bora. Ó, rapaziada. Vamos saindo daqui. Mostrou pra mim os modos aí de condução do carro. Ó o outro vindo com o porta-malas aberto, velho. Que loucura. Opa, o telefone tá tocando, ó. Alô. Oi. Hã? Sim, sim, é o Mike. Aham, né? É, faz... Faz aí... Mais de um dia já, né? Saiu? Tá, mas é... Hã, mas é... Deu sim ou deu não? Negativo aí. Só isso aí que eu preciso saber. Hã? Ué, mas... Por que você não pode me falar por telefone? Poxa, moça. Aí sim não quebra. Você me ligou? O que você ia falar? Só por e-mail. Só por e-mail. Bom... Beleza, então. Não dá pra falar sim ou não? Ufa... Beleza, beleza. Tá, eu não tô em casa agora. Chegando em casa eu... Acesse o e-mail e eu dou uma olhada. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tá? Doideira, velho. Não sei se vocês sabem, mas... Fiz um exame de DNA, velho. E a clínica me ligando aqui falando que saiu o resultado. E aí? Ah, só que os caras não falaram por telefone? Falaram que não pode falar? Falaram que eu tenho que ver por e-mail? É, essas coisas são assim mesmo, né? Privação. Vou te mostrar uma foto da criança aqui, você fala o que você acha? Falo. Não, mas tem que ser sincero. Sincero. Vou pegar uma foto aqui e vou te mostrar. Você fala o que você acha. Hã? Não sei não, hein, Mike? É, tem que ver o resultado, né? Tem que esperar. Mas não parece nada, né? É. Mas é o seguinte, rapaziada, esquece a história, né? E bora lá experimentar esse carro aqui. Notícia aí do resultado saiu bem agora, porém não falaram se é assim ou não. Tô dando uma olhada aqui, olha que legal, mano. Ele tem uma câmera tipo GPS. Como que chama essa câmera que vê de cima? Essa é a câmera 360 da BMW. Que louca, velho. Eu consigo ver, olha. Olha. Consigo ver dos dois lados, consigo ver a traseira e consigo ver a frente. Nossa, isso aí é panameiro. Não tem não, hein? Pois é. Tá louco, tio. Bom, bora lá então. A gente vai passar ali num posto e vamos conhecer essa máquina aqui. E aí o resultado do exame, sei que vocês vão perguntar. Eu pego e chegando em casa eu vejo o e-mail lá e vamos ver qual que foi o resultado. Se o filho é meu ou não. Ó, rapaziada, abastecemos aqui. E eu vou na bola aqui então, vou testar o trem. Agora você vai testar. Cara, que nada, hein, velho. Olhando aqui da percepção do motorista, muito bom. Olha. Aqui os controles do ar-condicionado. Desse lado aqui dá pra ter uma visibilidade melhor ali do multimídia. Sim, tá virado pro motorista. E o painel dele, nossa, que bonito, velho. O que que é aqueles dois? Aqui na câmera parece um infravermelho ali naquele negocinho preto em cima. Aqui, ó. O que é isso aqui? Eu acho que é o ajuste da tua posição pra que você consiga ver lá na frente. Ah, o velocímetro. O... O... Velocímetro. O redap display. Ah, não sei se dá pra ver na câmera, rapaziada. Acho que dá pra ver um pouquinho. Ó, fazer o seguinte, vamos sair daqui. Meu Deus, aqui tem um P de parking. Esse é o freio de mão. Sempre pra você engatar a mar, você tem que apertar aqui do lado. Ah, é aqui. Isso. Daí você puxa, botou no D. Ah. Cara, que nave zona, hein, mano? Olha. E dá pra sentir que ela é macia pra caramba. Coloca a camerazinha 360 aí, Arnel, pra nós ter todo assistente de saída aqui desse local. Olha, que louco. Dá pra vir por aqui, rapaziada. Pra não pegar e... Tipo, ir errar ali. Olha que massa. Projeta moto ali, velho. Muito louco isso aí, hein? Muito louco. Cara, muito louco mesmo, mano. Olha lá, rapaziada. Medindo toda a parede e o meio fio ali também, né? Olha que doido. Vamos sair aqui, vamos dar uma volta. Vou experimentar o carro e aí eu falo pra vocês o que que eu tô achando. Olha lá, que legal. Bem louco, mano. Bancada, hein? Você é doido. Agora eu fiquei impressionado, né? Essa tecnologia aqui eu não tinha conhecido. Por isso que eu achei até legal ter falado da X6 pra mim, que é um carro que eu nunca andei. Agora que nem a Cayenne, eu nunca andei também. Só que eu imagino que a Cayenne, ela é uma panameira mais alta. Olha lá. Camerazinha. E bora sair aqui. O ronco dela não dá nem pra ouvir, porque esse carro dela é bem silencioso, né? Tá totalmente original. Totalmente original. Totalmente original, né? Tô no Sport aqui, toma cuidado agora. Cara, que doideira, hein? Autona. Volante bem leve. Deve ser direção elétrica. Ó, vamos saindo aqui? Tá acelerando aqui pra ninguém atropelar a nós. Ó o banco. Cara, ela é forte, velho. É a M, né? Ela, ou não? É, ela não é a M Sport, mas ela tem pacote M. Ah, então é um pacote opcional, né? Isso, rodas M Sport, ela tem o luguinho da M ali no canto. Vamos ver, vamos ver. Rapaziada, o negócio vem. Ela basicamente acha que tem o mesmo motor aí da Panameira, rapaziada. Só que sem o auxílio do elétrico. Pra quem não sabe, a Panameira, quando a carga do elétrico tá 100% vazia, ela fica mais fraca. Cara, que louco, hein, velho? Ó o turbo dela, espirra alto. BM, né, mano? BM. No estilão esportivo. Ali, espirra alto mesmo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir no vídeo. Cara, obrigado aí pela oportunidade, viu? Nervosa. Olha, mano. E esse aqui dá até pra fazer uns off-road, né? Porque ela é autona. Sinistra, mano. Sinistra mesmo. Ó, agora eu vou andar um pouquinho sem gravar. Conversar aqui um pouco com o Arleu. Pra ele mostrar um pouco mais do carro pra mim. Segue o cara lá, gente fina. Estagando ele, aparecendo aí. E vamos testar aqui, essa nave zona aqui. Doida pra caramba. Ó, um tanto de coisa. Chique demais, mano. Chique demais. Rapaziada, ó o que eu descobri no meio do caminho aqui. Que o carro tá mandando eu colocar a mão no volante ali do ladinho. Mas ele tá tipo pilotando automático, velho. Pode tá corrigindo a faixa. Bom, tomar cuidado só aqui, né, Arleu? Pra ele não ir pro lado ali, ó. Mas ó, 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 ó. Olha aí, rapaziada. Que louco, mano. Ah, agora ele... Agora ele mandou pegar e acelerar. E colocar a mão no volante, Arleu. Olha aí, que louco, velho. Não, mas é que esse é um dispositivo de segurança que você não coloca a mão no... No volante, ela freia e para. É, né? Olha lá, mas ó. O carro tá reclamando, mas ele tá guiando. Tipo, se o motorista for ignorante e não quiser atender o que o carro tá falando, ó. Vai guiando, ó. E agora? O que que você apitou mais? Vai soltar a direção? Ó, quando começou a apitar diferente. É um sinal que provavelmente a faixa não tá muito legível pro carro. Aí o bicho pega, mano. O carro corrige, mas também não é o chofer, né, Arleu? Isso aí. Bom, vou dar uma aceleradinha aqui até ali. Entregar pro Arleu aí. Top, hein, mano? Vamos voltar lá pra loja lá. Que é o lugar aqui dessa caranga aqui. Incrível, mano. Liguei o sensor de novo, ó. Aqui que a pista tá melhor. Ó, dirigindo certinho, ó. Ele não dirige por muito tempo. Né, já ele vai começar a apitar bastante aí. É, pra pegar e... Olha lá. Acresceu aqui que eu peguei a mão no volante. Nossa, dá uma aceleradinha, ó. Ele vai corrigindo. Nossa, nervoso, hein, mano? Isso aqui eu não sei. De certa forma é seguro. Mas também pode ser perigoso, né? Tipo, a pessoa confiar demais, né? Ah, isso aí é mais uma medida de segurança. Caso pegue no sono, no volante. Desatenção ali, né? Desatenção e tudo mais. E se o cara tem costume de dormir no volante, hein, Arleu? Aí com um negócio desse, que daí que o cara vai querer dormir mesmo. Bom, é isso, rapaziada, ó. Vivindo sozinho o carro. Conheceu a motinha ali na frente, ó. Bem louco. Vamos voltar lá agora, então. Diz que eu mato o Arleu do coração aqui, rapaziada. É isso. Galera, ó. Chegamos aqui na loja. Agradecer o pessoal da Rasta Motors. Ó o Arleu aí, nosso brother. Mano, nunca tinha gravado aqui antes. Satisfação, hein? Valeu. Deixa eu dar uma volta aqui, rapaziada. Que carro nervoso, tecnologia do caramba. Dirige sozinho. Troca de, tipo, segura na faixa. Teve um outro sistema ali que eu testei ali, que é o de aproximação. Ele parou, freou o carro sozinho, né? Tipo, bem top mesmo. Então, vou fazer o seguinte aqui. Vou desligar a nave. Vou descer. Vou montar aqui, ó, no meu bananeira, né? O querido carro aí, ó, que eu tô no canal agora. Esse carro aqui, velho, eu não queria falar não, mas ele é um fortíssimo candidato aí pra um próximo carro. Eu nunca tive um SUVzão, né? Aqui eu pisei o trem. Responde. Mano, muito top, velho. Vou voltar lá pra casa agora, então. Arleu. Obrigadão, hein, velho. Fechou, Mike. Parabéns, hein? Valeu. Só o parecer que a gente tá à disposição, hein? Tamo junto, velho. Vou encerrar esse vídeo por aqui porque agora eu tenho que voltar e eu tô ansioso pra ver o resultado que saiu do exame de DNA. Então, bora pra casa. Vamos ver isso aí. Vamos ver qual que foi o resultado. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis.